E de volta aqui no canal Prepare o Hardware, sejam bem-vindos, eu sou o Lucas e esse é o resumão de notícias, um dos quadros que vocês mais gostam de ver aqui no canal. Pra quem não conhece, é um vídeo quinzenal onde eu pego as principais notícias do mercado de hardware e PC game, alguns rumores também, trago em um único vídeo em um formato mais compacto pra atualizar você que não tem muito tempo pra acompanhar diariamente tudo o que é anunciado. Nós estamos às vésperas de um suposto grande lançamento da NVIDIA, onde eles devem anunciar as placas RTX 3080, 3090, de repente outras placas também. Nesse vídeo eu vou comentar tudo o que já foi dito, especulado, vazado e informado pela própria NVIDIA. Vou falar sobre um consórcio pra você comprar um PC gamer no Banco do Brasil, olha só, um 9900 cada Huawei, as placas A520 que finalmente foram lançadas, evolução da litografia da TSMC, especificações vazadas do Xbox Series S, entre várias outras coisas. Na descrição eu vou deixar os patrocinadores e os timestamps de cada notícia, você pode, inclusive, pelo celular ir rolando até a notícia que você quer ver, ou, caso prefira, vem comigo até o final pra você ficar antenado sobre tudo o que está acontecendo, no geral, no mercado de hardware e PC game. Vamos lá. Começando esse resumão com uma notícia que era pra ter entrado no resumão passado, a Huawei, que está sofrendo uma série de restrições nos Estados Unidos, tem tentado entrar em outros mercados. Segundo o site chinês IT Home, a empresa está prestes a lançar um novo PC chamado Pangu, que utiliza um processador Kampeng 920-321K, que, segundo a empresa, é superior em testes multicore em relação ao Core 9 em 9900K. Interessante, né? Até então, apenas a AMD concorria de frente com o 9900K, agora, teoricamente, existe um terceiro player no mercado, embora essa máquina é mais dedicada para o mercado fechado deles ali. O CPU oferece 24 núcleos, com clock até 2.6 GHz, ou seja, ele tem um clock bem baixo, mas não me surpreende que ele vença o 9900K, porque ele tem 8 núcleos versus 24 núcleos desse processador. O desempenho em single-core com certeza deve ficar inferior, por conta de ter um clock bem baixo, além do desempenho em jogos, que também deve ficar liderado ali pelo 9900K. A litografia dele é em 7 nanômetros... Intel, até a Huawei Intel! A Intel está em 10 nanômetros ainda, mas tudo bem. Com a micro-arquitetura Neoverse, baseada em ARM. O CPU pode ser configurado até 64 núcleos, e o clock pode variar até 3 GHz. O CPU já vem soldado na placa, então não tem um tipo de socket para você trocar eventualmente. E o sistema operacional já vem pré-instalado, é feito na China mesmo, chamado UOS. O PC em questão, o Pangu, vem com 512GB de SSD e uma AMD RX 520 como placa de vídeo. Mais detalhes, preços não foram divulgados. Bom, a AMD anunciou recentemente, enfim, o seu novo chipset para placas mais baratas, o A520, que vem finalmente para substituir o A320 da primeira geração. O único chipset que não tinha sido substituído. O B350 já foi substituído, o X370 já foi substituído. A A320 ficou 3 anos no mercado, sendo o chipset baratinho para as pessoas montarem as suas máquinas mais de entrada. E assim como nas placas B550, as A520 também não suportam os CPUs Ryzen abaixo da terceira geração. Então elas só suportam terceira geração em diante com futuros updates de BIOS. Hoje ela vai aceitar um 3100, um 3600. No futuro, ela vai aceitar um 4600, um 4700. Elas também aceitam as APUs de quarta geração, a 4000G, que na verdade são de terceira geração, Zen 2, é uma confusão que a AMD faz. As Renoir, que acabaram de ser lançadas e não são vendidas para o público final, uma bizarrissa aí da AMD. As futuras APUs Cessane 5000G, essas 6 serão vendidas para os consumidores finais e serão aceitas nas placas A520 e B550 normalmente, assim como diz um slide vazado da ASUS confirmando isso pra gente. E assim como eu dito pra vocês, pessoal, antes, o PCI Express 4.0, que é um dos principais recursos dessas novas placas do mercado, B550, X570, isso não está presente aqui porque o foco da placa é no baixo custo. Em relação à A320, o principal diferencial é o suporte ao PCI Express para propostos gerais, onde a A320 oferecia o 2.0 para propostos gerais. A placa continua sem suporte ao overclock, embora o famoso overclock Buildzoid conseguiu fazer o Ryzen 5300 rodar a 4389 MHz via alteração de BCLK e limites de energia do PBO e XFR em uma placa-mãe Gigabyte A520MH, porém, oficialmente, isso não é nem garantido e nem suportado pelo fabricante. Assim como as B550 estão tão boas e tão caras quanto as X570, é verdade que nós temos A520 em preços mais camaradas, que começam a partir dos 50 dólares, a gente pode ver na própria Newegg isso e vai subindo, mas também existem as A520 mais premium, que perde um pouco o sentido porque, como eu disse, são placas que não fazem overclock, às vezes vai ter ali dissipadores no VRM, vários recursos que, na prática, nem serão tão explorados assim, às vezes vale mais a pena partir logo para uma B450 ou uma B550 em relação às premium A3A520, não é? Bom, algumas das placas lançadas, a MSI MEG A520M Vector Wi-Fi, dessas placas que eu disse que são melhor construídas, não é? A placa tem dissipador no VRM, no M2, até o mesmo Wi-Fi, Wi-Fi numa placa A. Nas mais básicas, nós vemos a A520M A-PRO e a A520M PRO-C-DASH, entre outras. Para gigabyte, entre as topas de linha, nós vemos a A520 Aorus Elite ATX, A520I AC Mini-TX, que tem até DR-MOS de 55 amperes, DR-MOS numa placa A520, pois é, essas placas não terão preço normal de A320, elas vão chegar tão caras quanto boas placas B420, A550, ok? Nas mais básicas, as famosas linhas A520M S2H, ATX, A520M DS3H e HTX. Nas ROC, nós vemos a linha A520M PRO-4, com dissipadores no VRM e no M2, a compacta A520M ITX AC, com Wi-Fi, e as básicas A520M HDV, HDV-P. No lado da ASUS, a bela Strix B550A Game também, com certeza vai ser uma A520 bem cara, a discreta TUF A520M Plus, e as básicas A520MK e A520ME, que devem ser as mais vendidas. A520, aqui no Brasil, provavelmente vai chegar só os modelos mais básicos, que fazem algum sentido para esse tipo de chipset, com poucos recursos, sem suporte de overclocking, enfim. E o que você diria se você pudesse fazer um consórcio para comprar uma nova placa de vídeo, um console, uma cadeira gamer, ou um PC gamer completo? Pois é, o Banco do Brasil disponibilizou, entre as suas opções de consórcio, um consórcio gamer. Nas opções aparece uma cadeira gamer, com valor de R$ 1.250, um kit gamer de R$ 1.750, uma placa de vídeo gamer de R$ 3.500, um console gamer de R$ 4.500, um PC gamer de R$ 6.500, um kit gamer top de R$ 8.500, e um PC gamer top de R$ 11.000. Obviamente, os nomes aqui são genéricos, são sugestões do que você pode fazer, porque ao ser contemplado, você não vai ganhar a peça específica, você vai ganhar uma carta de crédito para poder comprar a peça que você achar melhor. Com informações do site Tecnoblog, nós podemos ver a estimativa de parcelas, opções de lance e etc. O que vocês acharam disso? Estão pensando em entrar em um futuro consórcio? diante do dólar cada vez mais alto? Diga aqui nos comentários. E o grande dia está chegando, né pessoal? Dia 1 de setembro, a NVIDIA deve anunciar, segundo vários rumores, as suas novas placas RTX 3090, 3080, 3070. É provável que a 60 fique apenas para o ano que vem, eles costumam lançar duas ou três placas, as mais rápidas nesse primeiro momento. E no dia 1 de setembro, ao meio-dia, tem live aqui no canal, já para fazer o aquecimento. À 1 da tarde começa o evento para a gente acompanhar o que vai ser mostrado aqui. Ok. Número 1, a Micron, um documento divulgado no seu site, informa que o nome da placa de vídeo topo de linha da NVIDIA é RTX 3090, já faz tempo que a NVIDIA não traz uma 90 para o mercado, né? Segundo a Micron, ela vai ter 12 GB de memória do tipo GDDR6X, que é consideravelmente mais rápida em relação ao GDDR6, que trabalha nos 14 a 16 GHz. Essas novas RAM vão trabalhar entre 19 a 21 GHz, o que possibilitará uma largura de banda superior a casa dos 1 TB por segundo. É esperada uma variante com 24 GB de VRAM, obviamente, mais caro. A 3090, que segundo o vazamento, é gigantesca, e eles mostram aquele design diferenciado que nós vimos antes, com uma fan na frente e uma outra atrás para o coprocessador traversal que fica do outro lado do PCB. A placa foi colocada ao lado de uma RTX 2030 Founders e na foto a gente pode ver que a placa ocupa três slots do sistema. Ela é realmente muito grande. Especula-se que esse modelo, Founders Edition 3090, custe na casa 2.400 dólares. Outro ponto curioso, nos modelos Founders Edition, aquele novo conector Molex Microfade 3.0 12 pinos. Ele realmente existe? A própria NVIDIA confirmou isso em um vídeo no seu canal, onde eles mostram o conector de 12 pinos e uma placa de vídeo misteriosa que a gente sabe que é a 3090, que vai ser lançada muito em breve. Esse novo conector vai chegar até onde a gente sabe apenas os modelos Founders Edition da própria NVIDIA, então os parceiros como o ASUS, o MSI, o Gigabyte, devem continuar usando os conectores de 8 pinos tradicional, porque isso exigiria novos cabos ou novas fontes de alimentação, algo que iria dificultar a adesão nessa nova linha por parte dos usuários. A NVIDIA confirma que as placas vão receber um cabo adaptador que converte dois cabos PCI Express 8 pinos para um conector de 12 pinos que tem algumas vantagens. Esse conector de 12 pinos é apenas um pouco maior que um único conector de 8 pinos, então os pinos são mais finos ao mesmo tempo que proporcionam uma entrega de energia maior, cerca de 600 watts segundo o que foi informado. Uma foto divulgada pelo Hard Relux, nós temos um adaptador oficial da Cisonic que converte dois plugues de 8 pinos e um de 12 para ser utilizado em uma fonte modular da marca. Na caixa é informado que há o suporte até 850 watts em um único cabo. Isso possibilitaria que ao invés de usar dois ou três conectores de 8 pinos, um único conector de 12 pinos para fornecer toda a energia da placa deixando o layout mais compacto, já que ele ocupa bem menos espaço que dois ou três conectores de 8 pinos. Número 4, pessoal, rumores sobre os preços não é confirmado. 3090, assim como eu disse antes, está esperado para chegar por 1.400 dólares, cerca de 400 dólares a mais em relação ao preço de lançamento da RTX 2080 Ti. Com certeza, ela deve ser mais rápida. 3080, rumor diz que ela vai chegar por 800 dólares, cerca de 200 dólares mais caro em relação à RTX 2080 Super que foi lançada por 600 dólares. RTX 3070, rumor diz que ela vai chegar por 600 dólares que seria 100 dólares a mais em relação ao preço de lançamento da 2070 Super e 3060, 400 dólares que seria o mesmo preço de lançamento da 2060 Super Founders Edition. Se os rumores estiverem certos, apenas a placa 60 está mantendo o preço da 60 anterior enquanto todas as outras estão subindo um degrau no preço 100, 200 ou no caso ali da 3090, 400 dólares acima em relação à última topo de linha, a última flagship da NVIDIA. Obviamente, é preciso relacionar isso com a performance das placas porque a 3070, por exemplo, em alguns rumores dizem que ela vai ter a performance de uma 2080 Ti, ou seja, ela vai custar bem menos que uma 2080 Ti com nível de desempenho parecido. Aí sim, a gente espera ver uma confirmação do preço e da performance no dia 1 e eu vou trazer a live aqui no canal. Existe bastante hype rolando no momento, alguns fabricantes estão fazendo postagens misteriosas, alguns puzzles, alguns easter eggs, como eu disse pra vocês, a própria NVIDIA também está animando esse trem do hype porque muito provavelmente a gente vai ter o lançamento no dia 1 de setembro. Ainda sobre a NVIDIA, o James Saint-Huan, que é o CEO da NVIDIA durante a conferência de resultados financeiros do segundo semestre de 2020, disse que nesse final de ano será uma temporada mais incrível de todos os tempos. O cara está animado, hein? Com o lançamento das próximas placas das portas, o James Saint disse ali que a indústria está em alta no momento, apesar da pandemia, porque muitas pessoas estão em casa e precisam trabalhar ali ou em home office e precisam comprar novas máquinas ou às vezes a pessoa tem mais tempo livre pra jogar, acaba investindo em mais hardware, então a indústria de PCs como um todo, segundo o que ele disse, está em alta ainda. Mas não só de hardware, pra games vive NVIDIA, a NVIDIA que alcançou uma recita recorde de 3,87 bilhões no último trimestre, um crescimento de 50% em relação ao mesmo período no ano passado. A empresa afirma que o setor de data centers continua crescendo, além dos setores de inteligência artificial, virtualização e o segmento automotivo. Já no Brasil, pessoal, a coisa muda de figura, apesar do home office, o homeschool ainda está muito em alta no presente momento. Segundo o estudo da IDC Brasil, o mercado de computadores como um todo está em baixa com queda de 12,6% no segundo trimestre. Isso porque no primeiro trimestre houve uma alta por conta dessa necessidade de estudar e trabalhar em casa, mas agora com o dólar alto, conforme eles mesmo diz, acaba trazendo um ponto de recuo do mercado. As pessoas gastam menos por conta dos preços cada vez mais exorbitantes. Bom, o segmento gamer com máquinas avançadas, segundo eles, continua em alta, que é o que a gente mais fala aqui no canal. E falando sobre armazenamento, pessoal, a SK Hynix, que é uma grande companhia do segmento de semicondutores e armazenamento, anunciou recentemente o seu novo SSD SK Hynix Gold P31, o primeiro SSD para consumidores com NANDs 3D, TLC, 128 camadas ou 4D NAND como o próprio fabricante informa. Basicamente, é uma realocação da 3D NAND visando uma maior densidade, um melhor desempenho na unidade, ocupando menos espaço. O SSD em questão é a M.2 PCI Express 3.0, ele alcança até 3.500 MB por segunda leitura sequencial, 3.200 de gravação sequencial, com TBW estimado de gravação de 750 TB, que é uma boa gravação, isso na versão de 1 TB, e com 5 anos de garantia. Ainda sobre armazenamento, agora uma possível boa notícia para vocês. Fontes ligadas ao site Digitimes informaram a eles que o preço das memórias D-RAM e as Flash NAND irão ter uma queda de 10% até o final do ano e isso irá se manter ao menos no primeiro momento ali de 2021. Segundo eles, foi informado que duas das principais fabricantes, a Micron e a SK Hynix, emitiram um aviso de baixa demanda de pedidos, porque, como eles disseram, no início da pandemia, vários fabricantes que precisam de memória RAM, por exemplo, NVIDIA, AMD, enfim, acabaram comprando muita memória RAM para fazer o estoque com medo de a médio e longo prazo faltar chips, mas com a normalização da fabricação de chips nesse momento acabou tendo uma baixa demanda e com isso acaba gerando um preço menor, um preço reduzido. Então, pode ser que aconteça que no final do ano agora haja uma redução na memória RAM, no SSD como um todo, embora a gente saiba que quando a gente fala de Brasil, nem sempre essas reduções chegam por aqui e resta esperar para ver se isso vai refletir no consumidor final e se isso realmente é verdade, porque a gente não sabe se pode ser algo inventado. E um novo recorde de frequência de memória foi estabelecido surpreendentemente com uma APU, a 4700GE, recém lançada pela AMD. Em conjunto com uma ROG Strix B550 eGaming, uma placa mãe Mini TX, o usuário Bombau XZ, conseguiu alcançar a frequência de 6.666 MHz com uma RAM Crucial Ballistics que originalmente era 2.666 MHz, ou seja, 4.000 MHz acima da frequência padrão. Impressionante, né? E falando de grandes marcas batidas, a TSMC, que é uma das maiores fábricas de semicondutores do mundo, que fabrica tanto para a NVIDIA quanto para a AMD, anunciou que atingiu a marca de 1 bilhão de chips fabricados só em 7 nanômetros. Olha só que marca impressionante, isso mesmo, pessoal. 1 bilhão com B. Se todos os DAIs fossem combinados em um único UFO, esse UFO seria do tamanho de mais ou menos 13 quarteirões da cidade de Nova York. A empresa que vem fabricando chips 7 nanômetros desde 2018 para empresas como Qualcomm, a Apple, a AMD, entre outros. E não para por aí. A TSMC hoje está focada em futuros chips de 5 nanômetros e diz que o seu processo em relação aos atuais 7 nanômetros chega a ser 30% mais eficiente, falando de energia, e cerca de 15% mais rápido. Mas ela está indo além já. Eles afirmaram que estão começando o planejamento para uma nova fábrica lá em Taiwan para produzir chips em 2 nanômetros. Ainda não há um prazo, mas espera-se que a gente veja algo do tipo a partir de 2023 em diante. Agora, falando sobre o Xbox, pessoal, para fechar o resumo, o site Tuitao sempre divulga vários vazamentos e rumores, postou uma suposta lista de especificações do Xbox Series S, aquele console que iria ter a mesma arquitetura do Series X, porém com especificações reduzidas para tornar o console mais acessível. Segundo ele, o Series S terá uma redução nas unidades de computação, terá menos RAM e clocks mais modestos. O poder computacional será um terço do Series X 4 Teraflops, mantendo o mesmo CPU Ryzen, Zen 2, 8 núcleos, 16 threads nos mesmos clocks. A GPU agora vai ter 20 unidades de computação da mesma arquitetura RDNA 2 com clock também reduzido. A RAM não teria porções diferentes e sim seriam 10 GB apenas. O alvo seria 1.440p em FPS em 60. O SSD não foi confirmado, o consumo seria abaixo dos 250 watts e não teria um leitor de mídia física. E com isso, nós encerramos esse longo resumão, talvez um dos maiores aqui do canal. Espero que vocês estejam comigo até o final, patrocinadores na descrição, Terabyte Shop, Performance Solange Z do Ferrari, cada um com seus nichos de mercado, confiram lá caso vocês queiram e nos vemos em breve em mais um vídeo do canal. Até mais. Tchau, tchau. Não se esqueça, pessoal, terça-feira tem live aqui no canal, meio-dia, eu vou estar aqui com vocês. Tchau. Tchau.